Falei, não, tem que gravar um vídeo para o pessoal hoje. Então, simbora lá para o nosso vídeo de hoje. Bom, a história é a seguinte. Dani me chamou Alice, tenho 46 anos, sou casada, tenho um casal de filhos. Acompanho seu canal há muito tempo, gosto muito dos vídeos e tenho um carinho muito grande pela sua pessoa. Acho que você é uma mulher fora de série, além de te acompanhar no YouTube, também acompanho você nas redes sociais, no Instagram e no Facebook. Ah, também acompanho seu marido no canal dele, sigo as viagens dele, meu Deus, que loucura. Ele viaja para lugares que eu nunca nem ouvi falar na minha vida, deve ser uma pessoa muito culta. Por falar nisso, gente, meu marido tem um canal novo, cadê meu passaporte? Vai lá assistir. Ele está na série agora da Arábia Saudita, vem aí Iraque, Turcumenistão, Uzbequistão. Está uma série maravilhosa lá, corre lá, cadê meu passaporte? Aproveita e se inscreve. Bom, sim, ele é uma pessoa muito culta mesmo, Alice. Ela falou assim, parabéns pelo maridão, você deve ter um orgulho dele danado. Dani, eu sou muito participativa no seu canal, assisto a maioria dos vídeos e sempre deixo minha curtida e meu comentário. Eu gosto de valorizar seu trabalho. Imagino que não é fácil para você manter os seus canais. Sigo você há muito tempo e sei que sua rotina é puxada, você trabalha de madrugada. Inclusive, eu sempre me pergunto que horas você dorme, já que você acorda de madrugada para trabalhar. Eu vou responder, porque muita gente tem essa dúvida. A gente dorme, tipo, 5 horas da tarde e acorda 1 hora da manhã. Além disso, fico me perguntando, quando você e Marcos têm tempo para namorar? Já que ele trabalha viajando no caminhão dele. E você trabalha na Amazon, no canal, quando sobra tempo para vocês? Ah, a gente sempre arruma tempo, né, gente? Dani, eu falo isso porque minha vida também é muito corrida. Eu sou professora, trabalho em dois horários, acordo 5 da manhã, faço mistério aqui em casa, preparo café, tomo banho e depois vou para a escola. Depois já tenho que correr para uma outra escola e praticamente eu engulo a comida do almoço. Se eu parar para ficar mastigando 20 vezes a comida, eu perco o horário. Então, eu tenho que comer correndo, sabe? Já 1 hora da tarde eu tenho que estar dentro da sala de aula esperando minha turminha da pesada chegar. É cada figura nessa turma que a cada dia que passa, eles testam mais e mais minha paciência. Tem os meninos muito mal educados, que eu fico me perguntando como deve ser para os pais de alguns meninos aguentarem eles dentro de casa. Gente, tem criança que não respeita ninguém. É tanto BO durante a semana que quando chega sexta-feira, 5h20, eu estou até desorientada. A primeira coisa que eu faço para chegar em casa é tomar uma cervejinha para relaxar, pois essa turma me deixa no nível máximo de estresse. Mas eu não vou ficar aqui reclamando, não. Graças a Deus tenho meu emprego, trabalho com o que eu gosto. Isso é fundamental para eu me sentir bem realizada. Mas é cada situação que eu passo, às vezes dá vontade de largar tudo e morar no sítio que meu marido comprou e ficar lá cuidando só de planta. Dani, eu morei com meus pais até os 21 anos. Meus pais sempre foram muito presentes na minha vida. Meus pais sempre trabalharam muito e dentro do possível eles ofereceram uma condição de vida para mim e para o meu irmão confortável. A gente nunca teve nenhum tipo de luxo em casa, mas também, graças a Deus, nunca passamos dificuldades. Meus pais sempre foram um casal animado, sempre gostaram de sair. Minha mãe é apaixonada por carnaval. Durante 20 anos desfilou em escola de samba. Ela tem a escola dela do coração, mas tinha anos que ela chegava a desfilar até em três. Meu pai acompanhava ela, mas meu pai sempre preferiu rock and roll. Mas eles sempre se deram muito bem. Um acompanhava o programa do outro. Infelizmente, meu pai faleceu na pandemia. Ele era hipertenso e diabético. Ai, meu Deus. E ela falou que ele foi contaminado com aquele vírus, que eu estou também, né? Ai, Alice. Mas ele acabou não resistindo. Essa foi uma fase muito triste e de preocupação na minha vida. Pois semanas depois que meu pai faleceu, minha mãe também pegou covid. Mas, felizmente, ela ficou assintomática e não teve nenhuma complicação. E eu fiquei muito preocupada, pois eu tinha perdido meu pai, né? E eu ainda estava assimilando as coisas quando descobrimos que minha mãe também foi contaminada. Gente, como eu falei pra vocês, eu também estou com covid. Eu descobri semana passada. Não, hoje é domingo. Eu descobri terça-feira. É. E já fui no médico. Meu pulmão tá limpo. Tive alguns sintomas, sim, dessa vez. Muita gripe, muita dor de garganta, ouvido inflamado. Me deu farigite. Mas, graças a Deus, o pulmão tá limpinho. Então, hoje já é o... Terça, quarta, quinta, sexta. Hoje é o quinto dia, né? Tô aqui em casa, isolada. Mas, em breve, só volto a trabalhar na outra semana. Então, só pra falar pra vocês que estou bem, tá? À medida do possível, né? Dani, falando um pouco mais de mim, eu, assim como meus pais, também sempre fui uma pessoa animada. Sempre gostei de estar junto com a minha turma de amigas e amigos. Sempre curti muito o carnaval. Sempre fui uma menina bastante namoradeira. Tive meu primeiro namorado aos 14 anos. E mesmo eu sendo bem nova, eu era totalmente apaixonada por esse menino. Eu adorava escrever cartas pra ele, me declarar. E, com essa idade, eu já sonhava em me casar com ele. Eu era tão apaixonada que eu achava que eu nunca mais ia me envolver com ninguém. Que aquele menino era o menino da minha vida. Eu lembro que eu dizia pras minhas amigas que, quando eu completasse 18 anos, a primeira coisa que eu faria era me casar. Elas diziam que eu era maluca querer casar tão cedo. Mas eu era apaixonada e eu tinha certeza que isso ia acontecer. Só que a gente estava com dois anos de namoro. Ele simplesmente terminou comigo da noite pro dia. Pior, terminou comigo pelo telefone. Me ligou um dia lá em casa. E, quando eu atendi, ele simplesmente disse que queria terminar. Pois ele estava gostando de outra menina. Ai, já passei por isso, Alice. Quando ele falou isso comigo, eu achei que ele estava brincando, né? Que ele estava fazendo uma pegadinha. Mas, bem friamente, ele disse que não era brincadeira. Que ele estava gostando de uma outra menina da escola dele. A atitude dele foi bem coisa de adolescente, sabe? Pois ele não teve sequer a consideração de conversar comigo pessoalmente. Dani, quando isso aconteceu, parecia que meu mundo tinha desabado. Eu fiquei mal. Eu não via nem razão de viver. Eu era muito apaixonada. Eu ainda fiquei um tempo correndo atrás dele pra ver se ele voltava comigo. Eu comprava chocolates, escrevia cartas. Ligava na casa dele três vezes por dia. Resumindo, fiquei desesperada. Só aí os meus pais começaram a notar que eu não estava bem psicologicamente. Começaram a ligar um salão de alerta. Minha mãe começou a conversar comigo, que eu era nova, bonita. Eu ia achar outra pessoa que me valorizasse pra eu não ficar sofrendo. Eu então comecei a esquecer ele um pouco. Voltei a sair com as minhas amigas. Comecei a ficar com os carinhas de vez em quando. Mas eu ainda tinha minhas recaídas de ficar ligando pra casa dele. Só que aí um dia a mãe dele atendeu. E ela foi bem grosseira comigo. Disse que se eu não parasse de ficar incomodando ele o tempo todo, ela iria na minha casa conversar com meus pais. Pois não estava dando, eu não estava dando paz ao filho dela. Depois desse dia eu nunca mais tive coragem de ligar pra lá. Bom, com muito sofrimento eu fui esquecendo ele. Mas sem dúvidas, essa foi uma das piores fases da minha vida. Daí depois que eu desisti de correr atrás desse ex-namorado, eu comecei a ficar com outros meninos. Mas eu tinha um problema que eu sempre me apegava, sabe? Fácil. Parecia que eu tinha que achar alguém pra me apaixonar, suprir a ausência do meu ex. Esses meninos que eu ficava não queriam nada sério. Eu acho que eu era muito pegajosa. E eu acabava afastando todos eles. Depois de uma semana que eu estava com eles, eu já me declarava, me dizia apaixonada, fazia planos e eu acho que eu assustava eles. Até hoje eu não consigo entender bem essa carência que eu tinha na minha adolescência. Pausa, porque eu tenho que me hidratar muito, tá gente? Dani, quando eu tinha 19 anos eu conheci Romeu. Nos conhecemos através de uma amiga. E assim como eu, ele também já tinha sofrido uma desilusão amorosa. Isso acabou aproximando a gente. Assim que começamos a ficar, ele já me levou pra conhecer a família dele e me apresentou como namorada. E eu fiquei encantada. Pois nenhum desses caras tinha feito isso antes. Outra coisa que me encantou no Romeu é que ele, diferentemente dos outros, ele era muito bom de cama. Até hoje ele é. Como ele é um pouco mais velho que eu, ele já tinha muito mais experiência. Então várias posições eu descobri namorando ele. Romeu sempre gostou muito de transar assistindo filmes pornô. Isso me deixava maluca naquela época. Então ele tinha vários filmes em casa, levava Alice pra lá. E ela falou que às vezes eles passavam o final de semana assistindo filme e transando. Era o programa preferido da época. Quando o Romeu foi promovido na empresa que ele trabalha, começou a ganhar um salário bom. Então ele me pediu em casamento. E essa foi um sonho pra mim. Pois eu sempre sonhei em casar, né? Óbvio que eu aceitei. Ficamos noivos por um ano e meio e depois nos casamos. Foi uma cerimônia linda, Dani. Eu parecia ser a mulher mais feliz do mundo. Além de eu estar realizando o meu grande sonho de casar na igreja vestida de noiva. Tava todos os meus familiares, amigos. Eu estava indo morar no meu cantinho, ao lado do homem que eu amava. Além disso, o Romeu e eu nos dávamos muito bem. Tínhamos muito os mesmos gostos. Gostávamos muito um do outro, né? Ele era muito romântico, se declarava pra mim. Sempre gostou de me surpreender com flores. Café da manhã. Dani, com um ano de casados, eu engravidei da minha primeira filha. Logo depois, engravidei de segundo. Constituí a família que eu sempre sonhei. Paralelo a isso, o Romeu começou a crescer muito profissionalmente. Sempre foi um homem trabalhador. E por conta disso, ele começou a viajar. Pois ele assumiu a supervisão da empresa. Então, ele viajava muito. Principalmente pro interior. Mas mesmo ele trabalhando muito, ele sempre deu todo o respaldo aqui em casa. E sempre pagou uma pessoa pra trabalhar na nossa casa para me ajudar. Com as crianças. E foi com uma funcionária dessas que eu tive meu primeiro grande problema com o Romeu. Tudo aconteceu quando a gente colocou uma menina pra trabalhar lá em casa. Na época, essa menina era um ano mais nova que eu. Ela era do interior. A família dela era conhecida do tio de Romeu. Eles também moravam lá. E ainda moram, né? Como eles sabiam que a gente estava procurando alguém pra ajudar com as crianças. Nos indicaram essa menina. Que estava querendo vir pra cidade. Quando a gente ficou sabendo dela, Romeu combinou com o tio. Que passaríamos o final de semana no interior com as crianças. Pra ver... Pra conhecê-la melhor, né? Ver se a gente simpatizava com ela. Se as crianças gostavam. A gente ia fazer uma proposta pra ela trabalhar com a gente. Morar na nossa casa. Pois ela não tinha parentes na cidade. Então, o dinheiro do salário dela... Era pra ela, né? Ela ia morar... Na casa deles mesmo. Bom, chegamos na casa do tio de Romeu. Ela foi lá com o pai dela. Para conversar com a gente. Assim que eu ouvi ela pela primeira vez, já me bateu um certo ciúmes. Ela era bem bonita. Loiro, olhos verdes, um corpão. Ela não era bem cuidada. Mas ela tinha a sua beleza. Eu sempre fui meio insegura. Óbvio que eu não falei com o Romeu e nem com o tio dele. Que eu estava com os ciúmes da menina, né? Então, eles foram lá, conversaram. E aí, será que vai dar certo? E aí, a Alice, assim... Ela não queria falar que ela ficou achando a menina bonita. Então, ela falou assim... Romeu, acho que ela é muito nova pra cuidar dos nossos filhos. Aí, o Romeu falou assim... Alice, você está precisando de ajuda. E é uma menina de confiança, né? E a Alice falou assim... Ah, vou tirar essas coisas da minha cabeça, né? Vou fazer uma proposta a ela. Então, eles fizeram uma proposta. Ela aceitou. E ela foi morar, então, com o Romeu e a Alice. E ela iria trabalhar de dia e estudar à noite. E assim, acertamos tudo. E ela voltou com a gente pra cidade nesse mesmo final de semana. Ela começou a trabalhar na nossa casa. Vou chamá-la de Marta. Gente, as crianças se apaixonaram por Marta. Marta interagia com as crianças o tempo todo. Ela assistia desenho, levava as crianças pro playground. Com o tempo, eu fui tomando confiança nela. Então, comecei a deixar ela levar pra natação. Que era duas quadras do prédio. Final de semana, eu deixava ela no cinema com as crianças no shopping. Então, eles passavam a tarde no shopping, no cinema, comendo lanche, essas coisas, né? E... Ela virou, tipo assim, o braço direito de Alice, tá? Marta ficava deslumbrada, gente. A primeira vez que ela foi no cinema, foi comigo, com o Romeu e com as crianças. Nossa, ela tava muito feliz. Depois, ela começou a ir sozinha. Com o tempo que ela estava morando com a gente, a gente matriculou ela num curso supletivo. Então, ela foi estudar à noite. O Romeu fez questão de pagar o cursinho pra ela. Sem descontar do salário. E eu sempre presenteava ela com uma roupinha. Ela virou a querida lá de casa. Não medíamos esforço para agradar a Marta e fazer ela se sentir em casa. Bom... É... Ela arrumou um namoradinho também lá nesse curso. E... Eu sempre dava conselhos pra ela, pois ela parecia ser uma pessoa muito simples, muito pura. Eu ficava preocupada de algum menino tirar proveito dela. Afinal, ela estava na minha responsabilidade, né? Dani, de um ano e pouco que ela estava trabalhando lá em casa, meus pais planejaram uma viagem pra comemorar o aniversário de 30 anos de casado. A viagem é a família toda. Meus filhos, meus irmãos, sobrinhos, cunhadas. Só que o Romeu, justamente nessa época, ele estava com um trabalho grande e ele não podia ir. Tá? Então, iria ela, as crianças e o Romeu não iria. A Alice falou que nessa semana que ela viajou, ela dispensou a Marta se quisesse pra casa dos pais. Por quê? Porque era uma viagem ali, entre a família, né? Já estava tudo pago. Não tinha como levar a Alice ali na viagem. E... Era uma semana, né? E não era assim. Não foi uma viagem também no período de férias. Por isso que ficou pior pra Romeu ir. Mas eu dispensei ela pra ir pra casa dela, mas ela estava em semanas de prova do supletivo e perguntou se poderia ficar. Pra não perder as provas, eu disse que não tinha problema. Até porque o Romeu passava praticamente a semana toda viajando. Só que assim que chegamos no local, que nós viajamos, Romeu disse que naquela semana ele não iria viajar. Deu um problema na empresa, não sei o que era. Ele ficou na sede da empresa. Bom, lembro dos meus irmãos me zoando na viagem, dizendo que Romeu não tinha viajado pra ficar com a Loura, que era a Marta, em casa. Passamos essa semana viajando, nos divertimos bastante. Até porque era a primeira viagem que meus pais tinham feito com todos os netos e filhos juntos. Bom, então nem fiquei pensando besteira, né? Depois de alguns dias que voltamos de viagem, comecei a notar que Marta estava cabisbaixa. Ela já não tinha mais aquela alegria estampada no rosto. Ela já não conversava mais tanto comigo. E muitas vezes que ela estava tomando conta das crianças, eu percebi que ela estava dispersa. Cheguei a perguntar a ela algumas vezes se estava tudo bem. Ela sempre dizia que sim, que era impressão minha. E já que ela dizia que estava tudo bem, eu comecei a relevar essas coisas. E fui seguindo a minha vida. Eu não podia ficar o tempo todo preocupada com ela. Apesar de eu ter um carinho grande por Marta, né? Ela tinha outras coisas pra fazer. Até que um dia eu cheguei do trabalho, ela me chamou. Diz que estava querendo conversar. E assim que sentamos para conversar, ela disse que queria ir embora. Ela estava com saudades da família, a avó não estava muito bem de saúde. Ela queria ajudar a mãe a cuidar da avó e outros motivos que ela deu. Quando ela me falou isso, eu fiquei surpresa, pois pra mim ela estava super adaptada lá em casa. Além dela estar estudando e namorando. Eu também imaginava que essa fase de saudades de casa já tinha passado. Só que eu não podia obrigá-la a ficar. Então eu perguntei se ela poderia me dar uns dias, pelo menos pra arrumar outra pessoa. E ela disse que sim. Mas desde que não demorasse muito. Eu então acabei arrumando uma senhora, que era irmã da zeladora da escola, que eu trabalhava. Só que as crianças demoraram assim a se adaptar, sabe? Como eu disse, as crianças adoravam Marta e ficaram muito tristes quando ela foi embora. Nesse período que Marta ainda estava lá em casa, esperando eu arrumar outra pessoa. Esperando ela arrumar outra pessoa. Ela disse que começou a notar que ela e Romeu praticamente nem se falavam mais. E eu comecei até a pensar que Romeu tinha feito alguma grosseria com ela. Por isso que ela decidiu ir embora. Bom, questionei Romeu sobre isso. Ele jurou que não tinha feito nada com ela. Que ele também não estava entendendo o motivo dela querer ir embora. Já que a gente fazia de tudo pra ela. Nani, depois de alguns meses que ela foi embora, a esposa do tio de Romeu, que também mora na roça. E sempre foi uma mulher bem fofoqueira. Ligou pra minha casa e disse que Marta estava espalhando pela cidade que ela tinha ido embora. Porque durante a viagem com meus filhos, ela se relacionou sexualmente com Romeu. Eles tinham atrasado outras vezes depois disso. E que ela tinha engravidado de Romeu. A tia do Romeu disse também que ela decidiu ir embora. Pois ela gostava muito de mim e das crianças. E não achava correto ficar me traindo com Romeu. Eu não merecia isso. Eu tinha sido uma patroa muito boa pra ela. E ela preferia criar o filho dela sozinha ao invés de me magoar. Quando a esposa do tio de Romeu falou isso, meu sangue ferveu. Eu fiquei descontrolada e nesse dia o Romeu estava viajando. Liguei pra ele, xinguei ele. E disse que eu ia pegar um ônibus e tirar essa história limpo. Eu ia até a roça saber o que estava acontecendo. Eita, ferro. Dani, essa tia de Romeu, ela já tinha inventado muitas coisas de fofoca. Mas mesmo assim, a Alice tinha que ir lá tirar isso a limpo. Eu estava com o sangue fervendo. O Romeu chegou naquela madrugada em casa. E quando ele chegou, eu disse pra ele que eu ia naquela... Que era pra gente ir pra aquela hora mesmo. Eu queria ouvir da boca de Marta se aquilo era mentira ou verdade. Ele então disse pra eu me acalmar. Que ele não podia ir na roça naquela hora. Mas nós iremos no final de semana. Quando chegasse o final de semana, a gente deixaria os meninos com a minha mãe. E iremos. Quando chegou no sábado cedinho, deixei meus filhos com a minha mãe. E fui pra roça com o Romeu. Durante a viagem, a gente mal se falou. Eu estava tão nervosa com aquela história. E toda vez que eu dirigia a palavra a ele, era pra ofendê-lo. Pois eu estava muito nervosa. Eu tinha decidido que se aquela história realmente fosse verdade, eu ia acabar com o meu casamento. Mesmo eu sendo muito apaixonada por Romeu. Quando chegamos na roça, fomos direto para a casa dos pais da Marta. Chegando lá, o pai de Marta nos recebeu. Já desci do carro perguntando onde estava a Marta. Ele disse que estava dormindo, pois ela não estava se sentindo bem. Perguntei a ele o que ela tinha e ele disse coisas da gravidez. Dani, quando esse senhor falou isso... Quando esse senhor falou isso, me deu vontade de partir pra cima de Romeu. Ali no quintal dele mesmo. Mas me controlei, né? Falei que íamos esperar ela acordar. Ele estava preocupado. Perguntou se Marta tinha feito algo errado na minha casa. Eu falei com ele que se ele sabia quem era o pai do filho de Marta. Ele, na maior simplicidade, disse que sim. Que era um menino que tinha estudado com ela na cidade. E que o menino era um irresponsável e não quis assumir o filho. Por isso, ela tinha voltado pra casa. Ele ainda completou dizendo que ele estava decepcionado com Marta. Por ela ter engravidado dessa forma. Ele disse, é, agora vai sobrar pra mim e pra minha mulher cuidar dessa criança. Porque nem prego Marta tem mais. Quando ele disse isso, eu não sabia se eu respirava aliviada ou ficava com pena de Marta. Na primeira oportunidade que eu fiquei sozinha com o Romeu, na casa desse senhor. O Romeu virou pra mim e disse que eu precisava acreditar mais nele. Mais que eu preferia acreditar na fofoqueira da esposa do tio dele. Nessa hora, eu pedi desculpas a Romeu por tudo aquilo que estava acontecendo e chorei aliviada. Algum tempo depois, Marta veio e perguntou o que estava acontecendo. E eu fui bem direta. Diz que a esposa do tio de Romeu me ligou e tinha falado que ela estava espalhando. Que o filho que ela esperava era de Romeu. Na mesma hora, ela desmentiu. Falou que em nenhum momento ela disse isso pra ninguém. Ela ainda completou dizendo que ela tinha encontrado com a tia de Romeu. E quando a tia de Romeu viu a barriga dela, ela ensinou um monte de coisas. Disse ainda que Romeu sempre respeitou ela. Ela disse, né? Eu falei ainda pra sua tia que você sempre me respeitou. E que você jamais tinha tocado um dedo em mim. E eu falei, o pai do meu filho é um menino que estudou comigo no supletivo. Mas ele não queria saber da criança, então eu decidi voltar. Eu ainda questionei ela porque ela não tinha falado nada comigo. Ela disse que não falou nada porque ela estava com vergonha. Pois eu sempre disse pra ela tomar cuidado com os meninos da cidade. Eu então dei um abraço forte nela e disse que não precisava ter vergonha de mim. Que se ela precisasse de mim ou de Romeu, ela poderia contar com a gente. Ainda convidei ela pra voltar a trabalhar lá em casa, pois as crianças estavam sentindo falta. Mas ela agradeceu o convite, disse que ia ficar na roça mesmo e ia ter o filho ao lado dos pais dela. Perguntei a ela se quando eu voltasse com as crianças, podia trazê-la, as crianças pra vê-la. Ela disse, claro. Eu gosto muito deles. Bom, ali eles conversaram e foram embora, né? Quando saímos de lá, falei com o Romeu que eu queria passar na casa do tio dele, que eu queria falar um monte de merda pra essa tia dele. Essa mulher quase destruiu meu casamento, gente, com essas mentiras. Pessoas como ela, era melhor a gente ficar afastado. O Romeu ficou anos sem falar com ela e nem com o tio dele. Só voltou a falar com o tio dele anos depois, quando ele separou dessa mulher, pois descobriu que estava sendo traído por ela. Dani, depois desse episódio com Marta, eu fui levando minha vida numa boa com o Romeu. Só nunca mais contratei nenhuma menina nova pra trabalhar lá em casa, né? Aliás, depois que as crianças cresceram, hoje a gente tem em diarista. Ela vai de vez em quando. Depois de alguns anos, o Romeu decidiu comprar um sítio perto da roça do tio dele. Começamos a ir pra lá com muita frequência, principalmente o Romeu. Sempre que eu ia pra lá, eu fazia questão de levar meus filhos pra visitar a Marta e o filho dela. Eu sempre fiz questão de levar um presente pra ele no aniversário, no Natal, Páscoa, essas coisas, sabe? Mas eu sentia que Marta ainda estava estranha comigo. A gente nunca mais teve aquela proximidade de antes, sabe? Quando foi no ano passado, Marta resolveu me procurar. Ela me ligou e disse que estava precisando muito conversar comigo. Ela estava numa situação de urgência. E quando ela me disse isso, eu pensei que ela estava precisando de alguma coisa, né? Eu falei, pode falar, né? Ela falou assim, não, tem que ser pessoalmente. E... Ela me disse que gostaria de conversar comigo lá na casa do pai dela. Que quando eu pudesse que eu fosse até lá. Falei que eu ia conversar com o Romeu e ver o dia que a gente iria. Quando o Romeu chegou na nossa casa à noite, eu falei com ele que Marta tinha ligado e queria conversar sério. Gente, a expressão desse homem mudou. Ele ficou preocupado, falou que não tinha nenhuma previsão de ir ao sítio. Mas eu virei pra ele e disse que qualquer coisa eu ia sozinha no final de semana, pois eu iria conversar com ela. Pois eu estava bem curiosa pra saber o que Marta tinha pra falar comigo, né? Dani, no outro dia de manhã, quando meus filhos saíram, foi a vez de o Romeu falar que queria conversar comigo. Ele disse que já era pra ele ter me falado isso há alguns anos, mas que ele acabou sendo um covarde e protelando essa conversa. Ele falou que já sabia o que Marta ia me falar. Meu Deus. Ele se abriu pra mim e disse que precisava me contar a verdade. Que depois de muitos anos, finalmente tinha chegado a hora. Eu comecei a ficar assustada. Ele então confessou pra mim que o filho de Marta era filho dele. Que eles tinham transado duas vezes durante a minha viagem. E aquela viagem lá que ela fez com os pais, lembram? E eu fiquei ali assim, sem acreditar. Então ele confessou que o filho de Marta era filho dele. Que eles tinham transado duas vezes naquela viagem que eu tinha feito pra comemorar o aniversário dos meus pais. Quando ele disse isso, eu falei que ele era um canalha. Que além de mentir pra mim por tantos anos, também tinha abandonado uma criança. Ele me disse que nunca deixou faltar nada pro filho e nem pra Marta. Que o erro dele foi não ter sido um pai presente. E não ter falado a verdade pra mim desde o início. Que inclusive, ele tinha comprado aquele sítio para ficar vendo o filho dele com mais frequência. Pois se ele não tivesse comprado o sítio, ele não ia ter como justificar a ida dele pra lá. E eu então questionei o porquê de Marta não ter assumido pra mim a infidelidade deles. Aquela vez que a tia fez a fofoca. E ele me disse que ele comprou o silêncio dela. Que ele prometeu a ela não deixar faltar nada pro menino. Se ela não me contasse nada da traição. Eu disse que... Ele disse que errou muito em ter me traído naquele momento. E que ele só teve essa atitude de comprar o silêncio dela porque me amava demais. E ele sabia que naquele momento, se ele assumisse, nosso casamento ia ter acabado. Mas eu fiquei pensando aqui, gente. Se a tia soube, alguém falou. Se alguém falou, foi a Marta. Né? Porque ninguém vai inventar uma história assim. E... Como que a tia soube? Quem contou? Hum... Porque se a Marta negou até pro pai. Negou pra todo mundo. Quem contou pra essa tia, gente? Tô curiosa. Questionei ele, né? O porquê da Marta tá querendo me contar isso agora. Depois de anos. Se ele tinha parado de comprar o silêncio dela. Ele me disse que Marta não tinha nada a ver com isso. Que ele nunca foi uma mulher... Ela nunca foi uma mulher interesseira. Ela nunca pediu dinheiro a ele. Mas a verdade era que o filho deles estava pressionando muito ela para saber que era o pai. Inclusive, ela já tinha falado sobre isso várias vezes com... Com o Romeu. E como ele e o Romeu não estavam tendo coragem de falar a verdade. O avô, que já sabia de toda a história, estava ameaçando contar a verdade se Marta não contasse. Então, ela preferiu que o filho soubesse através dela do que pela boca do pai dela. Dani, quando ele me contou isso tudo, meu primeiro pensamento. Foi de me separar. Mas eu deixei claro para ele que eu queria que ele me contasse toda a verdade para os nossos filhos também. E ele se prontificou a contar nesse mesmo dia. Levou os meninos para jantar. Com ele na rua. E contou a verdade para os filhos. A atitude dos meus filhos me surpreendeu. Eles apoiaram o pai a assumir o filho de Marta. E me convenceram a não me separar. Foram enfáticos em falar que aquilo já tinha passado há muitos anos. Não valia a pena eu acabar meu casamento por causa de uma traição e uma mentira do passado. Que o pai deles realmente tinha errado muito. Mas que Romeu sempre foi excelente marido. E que eu não podia ignorar isso. Eu não fazia sentido terminar o casamento depois de anos que essa traição tinha acontecido. Eles ainda falaram mais que ambos já eram adultos. Que daqui para pouco eles iam sair de casa. Eles iam ter a família deles. E que a gente ia acabar ficando separados sozinhos. Que era muito mais válido eu perdoar esse erro do pai. Do que tentar recomeçar uma vida sozinha. Pois eu não ia conseguir esquecer o pai deles. E nem o pai deles ia me esquecer. Dando mesmo muito sentido com essa mentira e essa traição. Resolvi ouvir meus filhos. E apesar de toda mágoa e decepção com Romeu. Perdoei ele. Continuamos juntos. Nos amamos. Nos amamos. E espero que ele não cometa nenhum erro desse novamente. Para que a gente possa passar realmente o resto das nossas vidas juntos. Já estamos há muito tempo juntos. Sabe? Realmente não faz sentido separar agora. Romeu depois de muitos anos registrou o filho. Romeu dá todo o auxílio financeiro a ele. Inclusive comprou uma casa para ele e para a Marta. Com o meu aval e o aval dos nossos filhos. Ele colocou a casa em nome do filho deles. Com o sufruto da Marta. Eu sei que vocês podem achar estranho eu ter concordado com essa atitude de Romeu. Mas nada mais justo do que o filho dele também ter um imóvel no nome dele. Assim como os meus tem. Eu não tenho raiva nenhuma do menino. Ele assim como eu. A maior vítima dessa mentira. Eu no meu íntimo. Também consegui perdoar a Marta. Sabe? Bom. Eu não tenho uma relação com ela hoje. Mas quando eu e Romeu estamos no sítio. O filho deles está com a gente. A gente leva ele de volta para casa. Às vezes Marta está na porta. Cumprimento ela. Pois sou uma mulher educada e civilizada. E ela também. Bom, Dani. Essa é a minha história de vida. Que eu queria dividir com vocês. Alice. Obrigada. Primeiramente. Por vir aqui dividir a sua história com a gente. Cara. É difícil, né? É difícil assim. Opinar. Vocês já tomaram uma decisão. Vocês continuaram o casamento de vocês. E eu vou ser bem sincera. Eu acho que nesse caso. Né? Se você conseguiu entender. Ou... E está todo mundo bem. Todo mundo aceitou legal essa situação. Realmente eu acho que não tem porque mexer nessa história. Sabe? Claro. É uma mentira. Que foi contada muitos anos atrás. Eu acho assim. Que é... Tudo depois dessa traição. Dependeu muito como foi o seu casamento com o Romeu. Né? Depois dessa traição. Pelo visto vocês viveram bem. Né? Pelo visto é um cara. Pelo menos aí. Que parece, né? Ter te respeitado aí. Pelos... Pelos... Pelos anos que passaram. E se seus filhos. Né? Se você. Se todo mundo. Resolveu. Esqueceu o passado. Vamos formar uma grande família. Quem somos nós? Para discordar disso. Né? A gente só tem aqui que torcer. Para que realmente continue sendo assim. Né? Para que Romeu realmente. Ele tenha tido lá. Gente. Eu não consigo entender. Sério. Um lapso assim da pessoa. Vamos falar assim. Não estou nem falando de Romeu agora. Mas já que Romeu fez isso. A gente vai falar também, né? Mas assim. A pessoa trabalha dentro da sua casa, cara. Cuida dos seus filhos. Aí você vai transar com essa pessoa. Você vai achar o quê? Que a sua mulher não vai descobrir? Tudo bem que a Alice acabou não descobrindo. Mas a Alice não descobriu. Por causa de Marta, querido. Porque se fosse uma outra mulher aqui. Romeu já tinha esse casamento aí. Já tinha, ó. E o dia arrasta há muito tempo. Né? Mas como a Marta se calou. Como a Marta ficou quieta. Né? Como foi o andamento da coisa aqui. Acabou que guardaram tudo ali para eles. E realmente, né? Você descobre algo. Já pensou? Eu estou aqui, sei lá. Casada. Aí descubro. Sei lá. Que Marcos teve um caso há 10 anos atrás. Isso vai mexer com o meu casamento hoje? Cara. Provavelmente mexer com o meu casamento? Não. Porque. Não sei. 10 anos atrás. Acho que há tanto tempo. Que eu não sei se eu ficaria com raiva. Mas poderia talvez mexer com a minha confiança. Que eu teria por ele. Né? Então assim. Se eu sempre fui uma mulher que confiei nele. Pode ser que começaria a ter alguma desconfiança. Eu ficaria pensando. Hum. Então esse cara não me foi tão fiel assim. Né? Será que aconteceu mais alguma coisa? Será que foi só essa vez? Então é. É aquela coisa que ficaria uma pulga atrás da minha orelha. Né? Mas fiquei curiosa aí da história da tia. Como é que a tia descobriu isso, gente? Se ninguém contou. Como que a tia descobriu isso? Tô passada aqui. Hum. Gente, me desculpa. Toda hora eu beberi água. É água de coco até. Mas vocês tão vendo, né? Eu estou me recuperando. Continuo com a minha voz um pouco ruim. É. E é isso, gente. É o quinto dia aí de covid. Se Deus quiser. Vou melhorar. Né? E... Desculpa mais uma vez aí ter deixado vocês sem vídeo. Mas coloquei o vídeo aí pra vocês agora. Beijo. Deixei comentários aí pra ela. E até o próximo. Tchau. Tchau.